Você tem certeza que tem o direito a sacar o auxílio emergencial, mas o seu status ainda continua em análise? Vem comigo até o final desse vídeo para você entender uma possibilidade aqui que eu vou te apresentar e quem sabe você consiga resolver esse assunto. Mas antes, preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Então, aproveita também e já compartilhe esse conteúdo com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e também do Facebook. Vamos espalhar esta informação. Não esqueça de acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E dá logo o seu gostei, pois você vai conhecer aqui uma alternativa para fazer sabe o quê? Para fazer uma denúncia lá no Ministério Público. É exatamente isso. O Ministério Público tem um ambiente onde você pode fazer uma denúncia, desde que você tenha certeza que tenha o direito de receber o auxílio emergencial. Eu vou projetar aqui na telinha para ajudar você no passo a passo. Vamos lá? Nós estamos aqui na sala de atendimento ao cidadão. Trata-se do aplicativo aqui da ouvidoria do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal é um órgão independente que tem o papel de fiscalizar as ações do governo. Como o auxílio emergencial é uma ação do governo e você está alegando aí que não recebeu nenhuma resposta até agora e tem certeza que tem o direito de receber o seu auxílio emergencial, eu vou recomendar que você faça essa denúncia. Aliás, essa recomendação é do próprio Ministério Público. E para isso eu vou deixar o link logo aqui abaixo, abaixo da descrição do vídeo, onde você vai cair direto nessa página. É muito fácil, você vai preencher os seus dados pessoais aqui, CPF, data de nascimento, nome, você vai selecionar a ocupação, a raça, o sexo, ou você pode inclusive colocar ou não o telefone. É importante que você confirme aqui todos os pontos que estão aqui com asterisco, aqui em vermelho. Você pode, se você deve preencher, não pode deixar de preencher nenhum deles. Confirma o e-mail e aí você seleciona mais os demais dados aqui. Muito fácil aqui de você entender aqui para poder fazer essa denúncia e quem sabe você possa receber logo aí o seu auxílio emergencial. Aqui abaixo você vai descrever o que aconteceu, de preferência informando quando você fez o cadastro, quantas vezes você consultou e até agora que você não teve resposta e que você tem certeza que atende todos os requisitos para receber, mas até agora não receber nenhuma resposta. Pronto, depois disso você vai enviar esse arquivo. Você pode inclusive aqui, olha, consultar, indexar um arquivo, caso você tenha um comprovante da consulta que você fez e também da data que você fez o seu cadastro. Então, com esse formulário aqui, parece ser um formulário simples, mas você não precisa nem sair de casa para fazer essa denúncia ao Ministério Público. Esta é uma informação muito importante que você precisa ter atenção aqui no sentido de que só utilize esse mecanismo se você efetivamente tiver certeza, não tenha nenhuma dúvida que tem o direito de receber o auxílio emergencial. Ou seja, preenche todos os requisitos estabelecidos aí pela legislação. Agora, comenta aqui o que você achou dessa possibilidade. Será que está demorando muito mesmo? Você tem o direito mesmo? Você tem ainda dúvida sobre se tem ou não o direito de receber o auxílio emergencial? Ou é mesmo uma morosidade? É um problema do próprio site lá, da captação de dados entre a Caixa Econômica Federal, entre a Dataprev e o Ministério da Cidadania? E você está precisando desse dinheiro, eu tenho certeza disso, pois as pessoas que estão buscando esse dinheiro, porque elas precisam para comprar alimento, precisam para comprar medicamento. Eu compreendo isso. A única coisa que eu reforço aqui novamente é que você tenha certeza que você tem esse direito, que você preenche todos os requisitos para também não congestionar lá o Ministério Público com denúncias que não sejam consistentes. Você poderá exercer o seu papel de cidadão cobrando, exigindo também um posicionamento através do Ministério Público Federal. Eu vou continuar aqui gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo.